E em Rio Preto, algumas árvores viraram patrimônio histórico. Outras foram preservadas pela iniciativa privada por serem centenárias. O fato, gente, é que nesses casos, quem ganha é a natureza, claro, e nós da sociedade. Afinal, a gente consegue ter uma cidade com um ar muito mais saudável e também uma cidade muito mais bonita. Uma árvore enorme, com quase um século de existência. Bem em uma área onde seriam construídas duas torres residenciais. O Guapuruvú ficou ameaçado, mas por pouco tempo, a Associação de Proteção da Cidadania entrou na justiça para impedir a derrubada da árvore, que hoje é patrimônio histórico municipal. A sociedade, quando organizada aqui, buscando o poder judiciário, consegue preservar uma árvore no meio de tantos prédios, de uma cidade grande como é São José do Rio Preto, e isso tudo marca um exercício de cidadania por parte das pessoas. Outra árvore que foi tombada em Rio Preto é a figueira do bairro São Marcos. Aqui, os moradores fizeram uma verdadeira força-tarefa para proteger a velha amiga de quase 100 anos. As nossas primeiras dificuldades foi a conscientização das pessoas, dos moradores. Apresentar a figueira para os moradores. Gente, nós temos uma figueira maravilhosa aqui. E olha que oportunidade de lazer que a gente tem. A comunidade Água Nascente do São Marcos começou com 15 pessoas no grupo do bairro discutindo o que poderia ser feito para melhorar as condições da área verde que tem ali, onde fica a figueira. Hoje são mais de 240, todos empenhados e engajados na causa. A gente começou com essa conscientização ambiental e acrescentou muito ao bairro de todo mundo estar querendo estar junto, lembrar como era. Essa área era muito feia, muito chuja, a figueira desmantelada, muito prego, tinha curral em volta dela. Agora existe até um projeto de reestruturar tudo por aqui, recuperar de fato a área verde, fazer um verdadeiro centro de estudos da natureza, com jardim sensorial, pista de caminhada, anfiteatro. Na verdade, nós vamos colocar aqui, sugerindo colocar a vegetação nativa de cerrado, para as crianças conhecerem. Elas vão ser etiquetadas, essas árvores, e as crianças vão entendendo qual é a vegetação natural e original aqui da nossa região, que é o cerrado. Este shopping da cidade também abraçou a causa verde. Quando o projeto foi feito, por conta desta figueira centenária, os idealizadores decidiram construir o prédio ao redor dela, e o local se transformou em um gostoso ponto de lazer. Mesas e poltronas cercam a linda figueira. A árvore imponente garante, além da beleza, ar fresco e um clima de extrema tranquilidade que paira por aqui. É importante que a gente plante árvores e transforme as áreas verdes em verde mesmo.